Queridos, os eclipses são fenômenos que atraem a atenção da humanidade desde a antiguidade. Além da explicação astronômica que aponta que os eclipses lunares ocorrem quando há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, existem as interpretações da astrologia que mostram como a energia desses eventos podem afetar a todos nós. E talvez por isso, nesses últimos dias, você pode ter experimentado vários tipos de sensações, energias e experiências densas ou leves. Talvez você pode ter sentido muito sono, vontade de quietude, entre outras sensações. E cada um tem um tipo de experiência diferente e alguns muito semelhantes uns com os outros. Sejam muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas a vocês que nos acompanham, a vocês que estão chegando agora e para o seu coração. E agora me diga, por acaso você já passou por alguma situação onde você conversa com um amigo e diz essa semana aconteceu tal fato na minha vida? E o seu amigo lhe conta que na sua vida também ocorreu algo muito semelhante ou talvez algo muito, muito diferente. E talvez você pode ter encontrado pessoas ao qual, através de uma conversa, você trouxe algum tipo de solução para a vida dela ou isso também pode ter ocorrido com você. E alguém veio e trouxe a ajuda que você necessitava naquele momento. E tudo isso acontece porque somos influenciados totalmente pelos planetas e pelos astros que regem as nossas vidas e as vidas das pessoas ao qual nos conectamos, sendo tanto de forma positiva ou negativa. onde as polaridades espelham a nossa rotina de acordo com os ajustes, aprendizados ou merecimentos que recebemos ao longo da nossa jornada. E tudo isso tem um propósito. E nada é por acaso. Pessoas conectam com pessoas, lugares e ambientes que atraem através dos pensamentos e dos seus corações. E o que nós falamos agora foi sobre a atração física. E nós temos também a atração com os nossos irmãos galácticos, seres de luz, mestres ascensionados e cada vez mais a tendência perante as canalizações é um fato muito verdadeiro e real. E que está acontecendo com algumas pessoas que se abrem para esse canal. E aqui uma nota que eu quero chamar a sua atenção. Tudo isso faz parte de um todo. Tudo isso faz parte da inteligência criadora que existe em cada um de nós conectados com a inteligência do divino, da criação. E por isso eu quero chamar a sua atenção para algo muito, muito importante. É preciso ter discernimento sobre o que você canaliza e sobre o tipo de energia que você está atraindo. Ok? E por falar em canalização, essa semana nós fomos presenteados com uma canalização da nossa querida Alexandra Gerólamo, onde ela diz o seguinte. Mensagem da Luz A vida é algo sublime, não carrega o peso que a humanidade ou parte dela declara. Eu simplesmente não entendo. Pois vocês, antes de reencarnar ao plano da matéria, exibem uma felicidade, que entendo ser o princípio da reação de uma criança quando ganha um presente. E com toda alegria quer abrir logo a embalagem. Somos seres que não querem perder tempo se lamentando, mas sim ficam ansiosos para a chegada na Terra. E fazem planos estratégicos, positivos, lógicos, por estarem eufóricos em colocar em prática toda a ação combinada. E nós, os amparadores, ficamos esperançosos para que façam valer a pena. Cada tempo medido com as boas ações e que possam assim elevar seus créditos no quesito evolução espiritual. Quando vocês chegam à Terra, depois de um até logo compartilhado com todos no plano espiritual, são recebidos por almas que vocês escolheram com clareza para realizar saltos evolutivos e minimizar questões que ficaram pendentes. Ficam maravilhados com a vida, as pessoas, a luz, as situações. Já viram a reação de um bebê? Como ele dirige o seu olhar quando ouve a voz de seus pais? Pois é, essa é a prova irrefutável de que vocês já se conheciam, sabe? De outras vidas, de outras eras e de outros planetas. Não há motivo para se lamentarem tanto. Tudo é compartilhado com aqueles cuja sua essência é natural. Não existe um caminho certo, lógico, de como chegarem à ascensão, pois todos vocês ganham de presente esse ingresso que se chama vida. Não queremos interferir nos processos de vocês, pois as leis da espiritualidade já se fazem presentes desde que as primeiras centelhas de luz apareceram e que só agora são conhecidas pelos despertos. Deixe-me dizer algo muito importante. A consciência divina está inata no ser humano. Basta querer senti-la, basta percebê-la, e aí vocês vêm e perguntam, Mas como? Há algo que vocês já conhecem e que mora dentro de vocês. Isso se chama vontade. Daí vem a curiosidade, e a partir daí vem o interesse. Depois o aprofundamento, e então as catarses, os insights, as escolhas, as sensações, as sincronicidades, os caminhos, as direções, entendimento, e depois por toda a eternidade, a prática. Ufa! É isso mesmo! Não? Muitos de vocês estão prontos para isso. Então aproveitem a viagem e o processo, pois ele é incrível, e vocês não serão mais os mesmos. Não mesmo! Convido vocês, velhas almas, a passarem de fase, ter as ascensões esperadas e planejadas, o planeta Terra está se transformando, e vocês farão parte desse resultado. Mas para isso, é aguardado de vocês a transformação. Para aqueles que me entendem, de vocês esperamos o cumprimento das promessas feitas, antes de reencarnarem. Comecem a interiorizar essas palavras, e assim, portas de várias dimensões serão abertas, e vocês terão, como sempre tiveram, auxílio de inúmeros amparadores e guardiões. Esse é o movimento da nova era. Comecem a acessá-la, pois vocês já estão prontos. Me despeço com um, até breve, corações vibrantes de luz. Oslo, da Escola Astúria. Canalizado por Alexandra Gerolamo, compartilhado com muito, muito amor, por Michele Vernier. E se você gostou desse vídeo, e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho, e se você clicar na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário, ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia e para os seus amados. Um beijo no seu coração. Namastê. Amém. Amém.